Abra sua Bíblia no Salmo 139, no versículo 7. Salmo de número 139, versículo 7. Aqui nós temos uma pergunta. Um Salmo de Davi, quando ele reconhece a onipresença e a onipotência de Deus. Deus, ele vê tudo, está em tudo, conhece tudo, sabe de tudo. Todas as coisas estão diante do Senhor. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua Carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz que todas as coisas, todas as coisas, contribuem juntamente para o bem na vida daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Tudo que acontece na minha vida e na tua vida, Deus vê e Deus sabe. E talvez você esteja perguntando, e por que ele, então, deixa essas coisas acontecerem justamente comigo? A Bíblia responde tudo. A própria Bíblia diz que o Senhor prova o justo. O justo, ele é provado. O ímpio, não. O ímpio não passa pela prova. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 1º que os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Ímpio não resiste prova. Isso, irmão. Desliga o bicho. Jesus é bom. Eu falei hoje de manhã que amanhã vou arrancar um dente desse ventilador para ver se ele para de gritar. Isso é dor de dente. Se arrancar o dente, para de gritar. Mas no Salmo 139, versículo 7, nós temos uma pergunta, uma indagação. Diante desse Deus que tudo sabe, diante desse Deus que tudo vê, diante desse Deus que tem todas as coisas sob seu controle, diante desse Deus que permite que as coisas aconteçam, a pergunta é esta. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Esse texto tem estado no meu coração e eu tenho pensado nele esses dias. Para onde me irei do teu Espírito? É interessante, irmãos, que há uma diferença muito grande entre nós e o nosso Deus. Primeiro que nós somos finitos. O nosso Deus é infinito. Nós somos tão frágeis. O nosso Deus tão forte. Nós somos presentes. O nosso Deus é onipresente. Eu não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas Deus pode. Eu não posso fazer determinadas coisas devido a minhas limitações, mas Deus não tem limite. Deus pode tudo. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é onisciente. E a pergunta que o salmista faz aqui é esta. Para onde me irei do teu Espírito? Esses dias, eu tenho pensado muito, irmãos, na nossa vida com relação ao Espírito de Deus. Com relação ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. O Espírito Santo é a maior dádiva de Deus para a igreja. A maior dádiva de Deus para a igreja, claro que depois da nossa salvação. Uma vez salvos, o Espírito de Deus vai habitar em nós. O Espírito de Deus vai ter lugar na nossa vida. Vai procurar ganhar espaço na nossa vida. para que Ele possa dominar-nos totalmente. Para que Ele possa nos transformar a cada dia a imagem e semelhança de Deus. O Espírito precisa e deve e quer e insiste em habitar em nós. Porque Ele sabe que sem a sua presença, a nossa salvação corre perigo. Sem a presença do Espírito Santo, a nossa salvação está incompleta. Sem a presença do Espírito Santo, irmãos, nós não somos nada. Existem algumas coisas que a Palavra de Deus nos fala acerca do Espírito Santo. Que muitas vezes eu e você inadivertidamente cometemos e de alguma forma reprimimos a ação do Espírito na nossa vida. No Antigo Testamento que estamos lendo, o Espírito Santo atuava em ocasiões especiais. Ele não foi derramado como aconteceu no Pentecoste. Ele atuava de forma especial, em situações especiais, em casos especiais, em pessoas especiais. E Deus envia Seu Espírito para conduzir o Seu povo, para guiar o Seu povo. E por algumas vezes nos livros dos Salmos, no livro dos Salmos, no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Jeremias, no livro do profeta Ezequiel, aparece por diversas vezes. Deus irritado com o Seu povo, porque simplesmente, por Suas ações, eles impediam o operar do Espírito Santo. Aí surge uma pergunta, se o Espírito Santo é Deus, se o Espírito Santo pode todas as coisas, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, como é que eu, tão pequeno, como é que eu, na minha insignificância, posso atrapalhar a ação do Espírito? Não é verdade? Às vezes a gente pensa, não, o que eu fiz não atrapalha, o que eu fiz foi uma bobagem, e Deus perdoa. Mas, meus amados, existe algo precioso nisso aí, é que o Espírito de Deus, ele é sensível, sensível. Ele é mais sensível do que eu e você imaginamos. Se o Espírito Santo perceber, que eu não o quero, não o desejo, ele simplesmente vai me deixando de banda, assim, ó. Eu não preciso dizer, eu não preciso verbalizar, eu só preciso dentro de mim, falar, eu não preciso desse Espírito, para quê? Eu não. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu resolvo. Para quê que eu vou ficar agora buscando o Espírito Santo? É eu, hein? Bobagem? Besteira? Você não precisa dizer isso, é só ele perceber, as intenções do nosso coração, que sorrateiramente ele diz assim, bom, já que você pode, você faz, você acontece, então deixa eu ficar de lado e deixar você sozinho aí. Vamos embora, vamos embora, caminha. Porque o Espírito Santo, que é Deus habitando em nós, na sua onipotência, na sua onipresência, e na sua onisciência, Ele sabe que lá na frente, eu e você, iremos dar, como diz uma expressão antiga, com os burros na água. Iremos dar com os burros na água. Não é? A nossa nau vai naufragar. O caminho que escolhemos, como diz lá em provérbio, é caminho de morte. E lá na frente, nós vamos clamar, nós vamos gritar, nós vamos dizer, Senhor, e aí? Jesus, e agora? E esse Deus onipresente, onipotente, onisciente, sabe onde Ele está? Ele está do teu lado, para te socorrer. Foi assim que aconteceu com Pedro. Quando Pedro falou com Jesus, deixe-me ter contigo, Jesus disse, vem. E Pedro sai do barco, experimenta andar sobre as águas. Experimentou. Pedro foi um tremendo corajoso. Eu não sei quem de nós teríamos coragem, de tirar o pé do barco, e pisar na água, e crer, que iríamos andar sobre as águas. Pedro creu, viu, irmão Valdi? E pisou, e andou. Sabe o que isso nos ensina? Hein? Que eu preciso crer, no Deus que eu sirvo. Eu preciso acreditar, na salvação que Ele me deu. Eu preciso crer, que além das dificuldades, que além das lutas, que além dos problemas, Deus vai me fazer andar, sobre as águas. Agora, em algum momento, Pedro fraqueja. Em algum momento, Pedro, a Bíblia diz que ele, sentindo o vento forte, aí entra a história do sentimento, aquilo que a gente sente, que atrapalha tudo. você está indo muito bem, você está indo muito bem, na sua vida espiritual, de repente, você sente alguma coisa. Você está indo muito bem, buscando o batismo com o Espírito Santo, sente aí alguma coisa. Você está indo muito bem, caminhando com Deus, de repente, você sente alguma coisa. Pedro sentiu o vento forte, e você tem sentido o quê? Em algum momento, alguma coisa bate em nós, assim, aí traz aquele arrepio, aquela coisa assim, e aí vem o medo. E quando o medo chega, a fé se vai, e Pedro afunda. E quando ele afunda, que grita, Senhor, me socorre! A Bíblia diz, que a mão do Senhor o segura. Pedro não percebeu, mas ele já tinha andado o suficiente, para estar bem perto do Senhor. Bem perto do Senhor. E às vezes, irmãos, na nossa vida espiritual, isso acontece também. Caminhamos, pela fé, caminhamos destemidamente, mas alguma coisa nos sucede. E aí tropeçamos, e aí, vamos afundando, e quando você clama, o Espírito de Deus está perto de você, para te socorrer. Perto para te socorrer. Mas a Bíblia nos mostra, que algumas ações minhas, elas podem impedir, a atuação do Espírito, na nossa vida. Em Atos capítulo 6, a Bíblia diz, que Ananias e Safira, um casal da igreja primitiva, eles, venderam uma propriedade, por um certo preço, e combinaram, olha, nós vamos levar um negócio, lá para a igreja, uma oferta, mas, se o apóstolo perguntar, quanto foi, aí a gente fala que, sei lá, em vez de falar que foi mil, fala que foi quinhentos, tá bom mulher, mulher, tá bom, deixa comigo. Às vezes, irmãos, eu e você, agimos assim, sabia? na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos acordos, a gente age assim na vida, olha fulano, é 139, o número do salmo, é o 139, mas se você, não bota 139 não, bota 100, bota 100, o que aí, tá, isso que é, aí a pergunta, tá aqui, para onde, me irei, do teu espírito, quando eu e você, estamos fazendo isso, o Espírito Santo, tá do lado, olhando assim, ó, ele tá vendo, e ouvindo, aí a gente, acerta tudo, e ele fica, balançando a cabeça, assim, ó, meu Deus, vão fazer besteira, aí o Ananias e a Safira, acertaram tudo, chegaram na igreja, chamaram o apóstolo Pedro, fora Pedro, como todo mundo, tá ofertando, nós também, vamos ofertar, você sabe, vendemos a nossa propriedade, e a Safira, vem aí, para confirmar, ó, foi 500, Pedro perguntou o preço, quanto ele vendeu, Pedro estipulou alguma oferta, quantia de oferta, não, mas o mentiroso, ele sempre inventa uma história, para, para querer, né, confirmar, sei lá, aí Pedro olhou para ele, falou assim, ô, meu irmãozinho, por que você está mentindo para o Espírito Santo? por que você mente para o Espírito Santo? às vezes, irmão, isso acontece comigo, acontece com você, eu não estou isento disso não, sabe, eu posso, por falta de vigilância, acertar algumas coisas ali, e achar que, vou levar vantagem no negócio e tal, aí o salmista pergunta, e para onde eu, vou, onde é que eu vou arrumar um lugar, que eu possa, me trancar, me esconder, e ali eu vou, acertar os detalhes, sem, que o Espírito de Deus, veja, saiba, e conheça todas as coisas, arranje um lugar, arranje, porque aqui no verso 8, ele disse assim, se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no Seol a minha cama, o Seol aqui, é como a palavra inferno, ou sepultura, é as partes mais baixas, tu estás ali também, então se eu subir, está lá, se eu descer, também está, se tomar as asas da alva, a alva, é o dia que amanhece, não é, e eu for tratar do assunto, lá, nas, nas extremidades do mar, eu vou achar um lugar, bem longe, que ninguém me conheça, eu vou para lá, e lá naquele lugar, eu vou, eu vou fazer, vou assinar, e aí ninguém me vê, aí a Bíblia diz assim, até ali, a tua mão me guiará, isso significa dizer, que não tem lugar seguro, um lugar que eu me esconda, do Espírito de Deus, não tem, a gente se engana irmão, enganamos a nós mesmos, achando o que, aquilo que você planeja, apaga a luz, fecha a porta, fecha a cortina, calado, ninguém dá um pio, sinais, Espírito Santo está do lado, só olhando assim, ele vê no escuro, ele vê no claro, ele vê com o sol quente, ele vê com a lua cheia, você que sabe, a pior coisa, quando eu e você, tentamos enganar, o Espírito Santo, é a pior coisa, quando a gente, fica inventando moda, para Deus, sabe, a gente fica inventando, moda para Deus, o homem que escreveu, esse salmo aqui, Davi, ele cometeu, alguns erros, na sua vida, cometeu, primeiro grande erro, de Davi, foi um dia, quando os reis saíam para a guerra, ele ficou em casa, e ali da varanda do palácio, ele olhou na cidade, viu que uma mulher bonita, se banhava, procurou saber o nome, trouxe-a para o palácio, porque era o rei, podia, olha o rei, quer você no palácio, e aí, na sua, né, seu reinado ali, na sua dominação, na sua vaidade, na sua orgulho, possuiu aquela mulher, e a mulher falou, olha, avisa para o rei, que, naquela brincadeira ali, me engravidou, e ele falou, onde é que está o teu marido, está na guerra, chama ele, não sei o que, aquela história toda, que vocês já sabem, o homem não foi para casa, Davi queria, vai para casa, sua mulher está com saudade, dá uns abraços na esposa, ele falou, não, os soldados estão na guerra, como é que eu vou para casa? Vou para a guerra, você quer ir para a guerra? Então, leva essa carta aqui, apresenta lá para o general, o general abriu a carta, falou, bota esse camarada na frente da batalha, e quando o inimigo vier, sai, larga ele, para que morra, estava escrito na carta, para que ele morra, aí Davi achou que era rei, fez aquilo ali, o homem morreu, a criança nasceu, você pensa que foi no dia seguinte, que não, um ano depois, aproximadamente um ano, um ano, chega o profeta Natan, no palácio do rei, bom dia seu rei, bom dia Natan, tudo bem Davi, tudo bem? Vou te contar uma história, rapaz, eu acabei de saber, que um camarada rico, tinha um monte de ovelha, e o pobrezinho, só tinha uma, e ele, para dar comida, para um pessoal, que chegou em casa, em vez de ele pegar, ele pegou da ovelha dele, ele pegou do outro, só tinha uma, e matou a pobrezinha, o próprio Davi, mas que sujeito ruim, o Natan, e o que esse homem merece, Davi? morte, tem que matar esse infeliz, como é que faz isso? O profeta falou, eu tenho um negócio, para te contar, esse homem ruim, é você, esse homem ruim, é você Davi, ele botou a mão, na cabeça, falou, pelo amor de Deus, espera lá, eu tinha tantas mulheres, no palácio, fui pegar, a mulher daquele, que só tinha uma, então agora, Deus vai me matar, agora estou na mão de Deus, Deus vai me matar, vou morrer, e Deus disse, olha, Deus traspassou, o teu pecado, você não vai morrer não, mas, mais, mais, a tua casa, vai virar, de perna para cima, e de cabeça para baixo, o que você fez, em oculto, Deus vai fazer, a luz do sol, tua família, vai virar, pelo avesso, você vai pagar, um preço caro, por tudo isso, e assim, sucedeu, é esse homem, que escreve, esse salmo aqui, e pergunta para mim, para você, para onde, que eu vou, fugir, do Espírito de Deus, para onde, para onde, que eu vou fugir, do Espírito de Deus, não tem lugar, quando a gente, está pensando, irmão, quando você, está pensando, você sabia disso, quando você, está pensando, assim, você, você não fala, você pensa assim, se eu pudesse, e tal, e eu ia lá, e eu ia fazer, e eu ia acontecer, isso tudo, é teu pensamento, eu estou só, botando teu pensamento, no microfone aqui, você está, você está pensando, olha, o verso 4, aí, do salmo 139, você está pensando, o que é que diz o verso 4, aí? Você está só pensando, a palavra ainda não saiu, não foi verbalizado, nada, está só no pensamento, crente que está abafando, pensando, a Bíblia diz que, o Senhor, já está lendo, teu pensamento, assim, o Espírito Santo, já está lendo tudo, já está vendo tudo, já está discernindo tudo, por isso, Davi perguntou, tem para onde ir, desse Espírito Santo, tem para onde ir? Não tem, tem para onde ir, não tem saída, o Espírito Santo, não se brinca, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta, aos tessalonicenses, ele fala para a gente, não entristecer o Espírito, lá em Efésios, ele diz, não apaguem o Espírito, mas ele também diz, enchei-vos do Espírito, eu posso com as minhas atitudes, apagar, suprimir, reprimir, entristecer, mentir, mas eu posso escolher, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito, e é aqui que eu quero terminar, irmão, se eu estou diante de um Deus, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo pode, para onde eu, para onde eu posso ir, desse Espírito, não tem lugar, sabe o que a Bíblia, me orienta, eu me encher dele, eu me encher do Espírito Santo, e hoje, mais do que nunca, nós precisamos, ser cheios do Espírito Santo, pare de brigar, pare de lutar, pare de mentir, para o Espírito, pare de inventar moda, para o Espírito Santo, ficar tentando, enganar Deus, de alguma forma, de outra, irmão, nós temos, como crentes, desses últimos dias, nos render, a ação do Espírito, e dizer a Deus, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, e eu vou te dizer algo, a grande razão, dos nossos problemas, sabe, a questão, dos nossos problemas, a gente fala assim, olha, porque tudo é desculpa, né, tudo é desculpa, sábado, sepultamos, o presbítero, Fábio, da sede, lá em Nova Holanda, quarenta e poucos, anos de idade, deixou Samuel, com dez anos, e a Graziele, com catorze, vai fazer quinze, daqui a dois meses, saiu de casa, da área da casa, foi para os fundos, tinha uma bomba d'água, lá emperrada, e ele foi resolver, alguma coisa por lá, diz a esposa, que ele botou luva, botou um sapato, e aí foi mexer, na tal bomba, para consertar, resolver, tem que estar, entrou em casa, dois dias depois, começou passando mal, isso semana passada, aí foi piorando, em vez de procurar, solução, oração, sei lá, as pessoas vão, se acomodam, segunda-feira, agora passada, estava muito mal, mas mesmo assim, foi a cidade, e lá viram, que ele estava mal, levaram para um, um atendimento, chegou lá, no primeiro exame, você está, com leptospirose, o que o senhor fez, eu mexi, numa bomba d'água, nos fundos de casa, e lá tem rato, muito, há uma criação, de rato, e o senhor, não está bem não, vamos interná-lo, quando eu soube, na segunda-feira, à noite, liguei para a esposa dele, e ela disse, ele está internado, muito mal, terça-feira piorou, quarta-feira piorou, quinta-feira piorou, sexta-feira, Jesus falou, você está piorando muito, eu vou é trazer você para cá, não é, você está piorando demais, para o meu gosto, e Jesus hoje, parece que não está curando não, ele está elevando mesmo, está elevando, você sentiu uma dor no peito, prepara logo, porque Jesus pode te levar, vamos embora, entendeu, é, Jesus está elevando, está escrito na Bíblia, que é bem-aventurado, os que dormem no Senhor, aí pronto, o irmão Roberto, essa semana passou, numa crise aí, não é Roberto, Jesus deu vitória, não deu, mas tu chegou a passar, pelo vale assim, não era muito fundo não, mais ou menos, não é, pois é, viu, passou ali na luta, ali ó, só sei que Deus levou Fábio, Deus levou, não é, e aí, chego hoje, eu descubro que outra pessoa também, sofreu, uma tribulação também foi, eu estava lendo esse texto aqui, pensando comigo, você chegar no cemitério, irmão, amanhã, amanhã você chega na porta do cemitério, fica lá na porta, ou então, procura um coveiro, vai bater um papo com o coveiro, falar de Jesus para ele, você já falou de Jesus para o coveiro aqui, toda vez que eu entro para o cemitério, ah, coitado do coveiro, ele vai me ouvir, vai me ouvir, vai me ouvir, eu falo, escuta aqui ó camarada, tu está enterrando, tu está pronto para a tua hora também? está pronto para a tua hora, a tua hora vai chegar rapá, vai chegar o dia que eu vou estar aqui, para jogar essa pá de terra na tua, vai pessoal, tu está pronto rapá, eu falo mesmo, não moço, abre teu olho seu coveiro, um dia tu vai cair aí dentro também, tem que falar irmão, mas você chegar na porta do cemitério, fala assim, e aquele ali? aquele ali, morreu disso, e aquele ali? morreu daquilo, e aquele ali? daquilo outro, tu desculpa, tu desculpa, nós estamos vivendo dias difíceis, as enfermidades estão aí ó, arranjaram um mosquito, como é que é o nome? arrumaram um nome bonito, Aedes, Egipte, bonito, pintaram o mosquito, ele tem até umas bolinhas brancas assim, umas pintinhas brancas assim ó, você vai ficar com a lupa, olhando os mosquitos, para ver se tem pintinha branca? tu não vai, aí esse mosquito trouxe um negócio, que trouxe outro, essa semana eu estava olhando uma notícia lá, especialista, aí falando, da dengue, não sei de que, de chikungunya, de zika, de zico, e foi embora, porque agora já tem o marido da zika, o zico aí, e a coisa vai, eu estava olhando isso irmãos, esse versículo batendo na minha cabeça, diante desse quadro, para onde fugir? só tem uma saída, é para cima, e para vencer as tribulações da vida irmãos, é só cheio do Espírito Santo, nós estamos vivendo uma época, em que eu e você, precisamos ser cheios do Espírito Santo, não dá para ser crente vazio, não dá para ser mais ou menos não irmão, ah pastor, eu estou quase cheio, meu irmão é um negócio de quase, não resolve, acabei, mas eu só preciso dizer algo mais, lá em Ezequiel 47, o profeta estava tendo uma visão de Deus, e a Bíblia diz que chegou um ser angelical, com uma corda, e ele estava diante do trono, do templo, porque em Ezequiel 46, as águas saem do templo, dos umbrais do templo, lá em Apocalipse 22, é que sai do trono, e lá em Gênesis, ela sai do Éden, e ele estava ali, diante do templo, olhando, mediu, e falou para ele, entra aqui nessa água, a água estava cobrindo os pés, certamente, ali estava bom, mas aquele ser, mediu mais mil, e a água foi bater no joelho, estava bom, mas ele mediu mais mil, e a água já chegou na cintura, aí ele falou, está bom, está bom, não precisa medir mais não, só que o tal ser angelical, mediu mais mil, falou para ele, vem, ele falou, agora é só se nadar, porque são águas profundas, sabe o que Deus está dizendo com isso? Há muitos anos atrás, quando você aceitou Jesus, a água estava cobrindo o teu pé, meu irmão, com um tempo, ela chegou no teu joelho, com mais um tempo, ela chegou na tua cintura, e tem muito crente dizendo para Deus, não mede mais não, está bom, só que água na cintura não é cheio, a experiência com o Espírito Santo, não dá para ser apenas nos pés, no joelho ou na cintura, a experiência com o Espírito Santo, irmãos, é afundar, é batismo, é mergulho, é ser cheio, é ser tomado por ele, você tem que nadar nas águas do Espírito, começar a ter experiências espirituais, e você vai ter autoridade para repreender essas tribulações da tua vida, autoridade para repreender o diabo na tua casa, na tua família, no teu trabalho, é um bando de crente fraco, me perdoe, é pastor, a luta está lá em casa, é por que está na tua casa, tu deixou, tu não tem autoridade para repreender, é pastor, o diabo está solto lá em casa, e quem soltou foi você, meu Deus do céu, irmão, está na hora, chegou a hora, agora é, ou você se enche do Espírito, ou você não vai ter condições de triunfar, sobre as dificuldades, as lutas, as batalhas que virão, para onde eu vou? eu não posso fugir, eu não posso correr, eu vou é para cima do Espírito, eu vou é me encher dele, em vez de ficar arrumando artimanha, desculpa, dizendo para Deus, não senhor, tu sabe né senhor, sabe como é que é, é minha fraqueza senhor, é o meu lado fraco, irmão, isso aí Deus está cansado de saber, não enrola Deus não, a gente fica falando, é minha fraqueza, e Deus fala, até quando vai ficar essa tua fraqueza? fala logo para Deus senhor, sabe o que é? é que eu não quero nada, eu vou na igreja, lá é legal, tem uma cadeirinha azul, boazinha, eu sento lá, me acomodo, e onde eu sento senhor, minha cadeira já tem até o meu, meu biotipo né, você senta todo domingo aí, a cadeira já pega teu jeitinho, aí quando tu chega domingo, que senta nela a cadeira, opa, falou, oi cadeirinha, cheguei, aí eu aí, irmãos, aqui é lugar para você se encher de Deus, para você se renovar na presença de Deus, sabe, nós temos que ser cheios de Deus, ou nós vamos ser engolidos, pelas tribulações da vida, precisamos ser cheios de Deus, e aí,